Olá, querido irmão, querida irmã, eu sou o padre José Hitor, sou missionário claretiano e estou à frente da Prefeitura de Apostolado da Província Claretiana do Brasil. Hoje eu venho fazer um convite todo especial para você, que faz parte da nossa família claretiana. A missão que nos foi confiada vai além dos muros dos nossos colégios, dos limites das nossas paróquias. Ela se estende às periferias, a lugares onde estamos presentes com obras sociais que transformam vidas, levando dignidade, esperança e, sobretudo, o amor de Deus a muitas pessoas. Nesse momento, precisamos da sua ajuda para continuar essas obras da missão claretiana. O apoio de cada um de vocês, através de doações, seja qual for o valor, é fundamental para que possamos seguir adiante com esse trabalho tão importante de salvar as almas, como queria e sonhava Santo Antônio Maria Claré, resgatando a pessoa humana na sua totalidade, o ser humano integral. Você pode nos ajudar doando diretamente pela chave pix solidariedade.claretianos.com.br Anotou? Repetindo mais uma vez, solidariedade.claretianos.com.br Contamos com você, com a sua solidariedade, com a sua generosidade, com o seu coração missionário. Juntos, nós podemos salvar muitas vidas, nós podemos resgatar muitas pessoas e que o bom Deus te recompense com ricas graças e bênçãos. Você, com a sua doação, também é um missionário.